Olá, boa noite, 9h57. Bom, daqui a pouco, logo depois do Fantástico, a gente começa o debate com os candidatos a prefeito de Aparecida de Goiânia. Gustavo Mendanha, do PMDB, Marlúcio Pereira, do PSB e professor Alcides, do PSDB. Serão quatro blocos de debate onde os candidatos vão fazer perguntas entre si e esclarecer para você, eleitor, todas as propostas que cada um tem para a cidade. Lembrando que esse é o primeiro debate que a TV Anhanguera realiza com candidatos de Aparecida e ele será transmitido em tempo real também pelo nosso portal g1.com.br barra Goiás. Então não perca, na internet e aqui na TV, logo depois do Show da Vida, estamos te esperando. Até lá.